Você sabia que ejacular com frequência pode ajudar a prevenir o surgimento de câncer de próstata? Hoje eu quero explicar para você um estudo que foi publicado em 2016 que mostrou que homens que têm uma média de 21 ejaculações por mês têm uma chance reduzida de desenvolver câncer de próstata. Além disso, eu quero falar sobre alguns outros benefícios que a ejaculação, que o orgasmo pode trazer para a saúde sexual masculina e desmistificar alguns mitos que existem por aí sobre a ejaculação. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Bom, começando com esse estudo que foi publicado em 2016, apesar de ele ter sido publicado em 2016, ele começou lá em 1990. Da onde surgiu essa teoria? A gente já tinha um estudo em 2004 que já tinha sugerido essa informação para a gente, mas como esse estudo em 2004 tinha vários problemas na sua condução, nos métodos que foi utilizado para fazer, para chegar nesse resultado, essa informação ainda estava bastante em dúvida na comunidade científica. Esse estudo que foi publicado em 2016, ele leva em consideração uma teoria que nós chamamos de teoria da estagnação prostática, que diz que o acúmulo de fluidos ali na próstata pode causar certas alterações ali na próstata que favoreceria o surgimento de câncer de próstata. Portanto, eles pegaram 30 mil homens, acompanharam esses homens durante todos esses anos e esses homens foram submetidos a alguns questionários de informações sobre hábitos de vida, sobre número de ejaculações, sobre dieta, atividade física, enfim, várias informações e uma dessas informações era a quantidade de ejaculações por mês em duas faixas etárias, entre 20 e 29 anos de idade e entre 40 e 49 anos de idade. E qual foi o resultado desse estudo? Eles observaram que os homens que tinham uma média de mais de 21 ejaculações por mês tiveram uma chance de 20% a menos de desenvolver câncer de próstata. Isso foi mais importante quando essa média de ejaculação foi na faixa etária entre 40 e 49 anos de idade. Então, eles concluíram que ejacular com mais frequência reduz a chance de desenvolver câncer de próstata em 20% quando comparado com aqueles que ejaculavam uma média de 4 a 7 vezes ao mês. Isso é muito importante. Quando a gente fala chance de desenvolver câncer de próstata, redução, a gente reduz em relação a alguma coisa. Então, esse grupo que ejaculava em média 21 vezes durante o mês, teve 20% a menos de câncer de próstata do que aqueles que ejaculavam apenas 4 a 7 vezes ao mês. É importante ressaltar aqui, isso quer dizer que não ejacular causa câncer de próstata? Não, tá? O câncer de próstata, ele é uma doença multifatorial. Inclusive, nos pacientes que ejaculavam mais de 21 vezes, uma porcentagem deles teve câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é o mais prevalente aí no homem. Então, todos os grupos tiveram câncer de próstata. Os que ejaculavam mais de 21 vezes tiveram menos. O câncer de próstata, ele é multifatorial. Tem questões genéticas, exposições ambientais. Tem essa questão que a gente tá avaliando no número de ejaculações. Então, não é que não ejacular causa câncer. Mas parece ser, sim, um fator protetor aí pra desenvolver câncer de próstata. Além disso, o número de ejaculações, o orgasmo em si, ele traz bem-estar pro homem. Ele reduz a ansiedade, ele melhora a autoestima do homem, o que é muito importante pra saúde do homem como geral e também pra sua saúde sexual. Mas eu preciso aqui alertar. Não use essa informação pra você ficar se masturbando, pra você forçar a sua parceira a ter relações com você. O número de ejaculações, decidir quantas vezes você vai ter relação, quantas vezes você vai se masturbar, tem que levar em conta diversos fatores. Fatores psicológicos, sua qualidade de vida, sua vontade. Você não deve se masturbar por se masturbar, porque senão um comportamento que era pra ser saudável, que era pra trazer vários benefícios, começa a trazer malefícios, começa a virar mecanismo de fuga, começa a ser um fator compensador de ansiedade. Se a pessoa tá ansiosa, ela não tá com vontade de ter um orgasmo, de ter relação, de se masturbar. Ela usa aquilo, a masturbação, só para aliviar o estresse. Isso começa a ser um comportamento disfuncional, tá? E muitas vezes começa até a atrapalhar o relacionamento. Uma coisa muito importante destacar. Muitos homens acreditam que não ejacular causa problema na próstata, causa problema no testículo, pode ter, o homem tem que se aliviar. Isso é uma certa besteira, tá? O nosso corpo, o nosso organismo, ele tem meios de você reabsorver. O que acontece com esse fluido, com esse sêmen que é produzido e não é expelido? O corpo reabsorve. Nós temos todos os dias o que nós chamamos de apoptose, que é uma morte celular programada. As células do nosso corpo estão diariamente se renovando. Umas outras nascem e outras morrem, tá? E esse corpo, ele reabsorve esse fluido que foi produzido e acaba não sendo eliminado. Inclusive, essa eliminação, às vezes, pode até acontecer à noite, o que nós chamamos de polução noturna. Não é poluição, tá? É polução. Às vezes, muitos homens acordam com a cueca um pouco... Perceberam, né? Que ejacularam à noite e acham que tiveram sonhos eróticos. Enfim, isso não tem nada a ver. Essa eliminação de esperma que acontece à noite é chamada de polução e ela acontece como um ato reflexo, às vezes, justamente para eliminar esse sêmen que foi produzido e, muitas vezes, não foi eliminado. Certo? Então, tem vários meios, principalmente a reabsorção que o corpo utiliza, para o corpo tirar esse sêmen que foi produzido e acabou não sendo utilizado, vamos assim dizer, eliminado do corpo. Combinado? Portanto, procure hábitos de vida saudável, converse com a sua parceira, explique toda essa situação. Se você se sente incomodado do ponto de vista que gostaria de ter mais relação, mas a sua parceira não quer, senta, conversa, explique, se cuide, cuide de você, cuide da sua parceira, para que isso seja um comportamento saudável, que esse número de ejaculações, que esse número de relação sexual, seja saudável para os dois, para o homem, para a mulher e para o casal. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.